Os voluntários madrugaram para colocar as carnes no fogo. Aqui nas churrasqueiras do pavilhão São Pedro, em torno de 30 pessoas estiveram envolvidas nesse preparo. Para esta edição da churrascada da festa de São Pedro, foram mais de 2.700 quilos de carne. A carne sempre é temperada um dia antes e ontem, durante a noite, foi feito o espeto e separado ela na câmara fria, na casa de carnes nova aqui no pavilhão. O pessoal já chegou hoje, mesmo durante o frio, não se abateram e vieram já no frio, hoje, geada, já trabalhar, acender o fogo cedinho. Entre os muitos voluntários está Luiz Matia, que integra o Rotary Clube de Pato Branco Amizade. A gente estava aqui seis e meia da manhã com menos um grau, mas nada que desanime a nossa turma para o trabalho, que a gente sabe que isso tudo é para uma boa causa. Nesta edição da festa de São Pedro, foram comercializados 720 kits. Na cozinha, mais voluntários dedicados às preparações dos complementos do kit. Maionese, farofa, mandioca e cuca. Equipe que chegou aqui às três horas da manhã. Tivemos o apoio de muitos voluntários. E, de fato, seja na venda, seja no preparo, só conseguimos porque somos realmente uma igreja unida. E o meu muito, muito, muito obrigada para todas essas pessoas que dedicaram, doaram o seu tempo com amor, com carinho. Este ano, diferente dos anteriores, por conta da pandemia, a entrega dos kits foi feita em formato drive-thru. Então, ao longo da rua Goianazes, vários grupos fizeram a entrega dos kits diretamente nos carros. No dia do Padroeiro de Pato Branco, a festa contou com a programação religiosa. Uma missa foi celebrada na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo. Momentos de fé e de agradecimento. Neste ano, estamos comemorando 90 anos da festa de São Pedro. É uma festa que realmente marca a identidade religiosa e a identidade cultural da nossa cidade. Em função da pandemia, claro, não podemos, de alguma forma, nos aglomerar, como sempre o fazíamos. Mas queremos também não deixar passar em branco esse momento celebrativo. Rezar, agradecer a Deus, pedir as bênçãos e olhar para São Pedro pedindo que ele inspire nossa vida de seguimento de Jesus Cristo. Logo após a missa, foi realizada a tradicional carreata, que passou pelas ruas do centro da cidade. Entre os participantes, integrantes do Clube de Veículos Antigos de Pato Branco.